Tudo jóia. Obrigada por aceitar o nosso convite, de vir aqui conversar um pouquinho com nós sobre esse assunto tão recorrente que são os espaços pequenos, né? É, eu que agradeço o convite de estar aqui no seu canal. Realmente, são dois assuntos difíceis, né? Que é projetar pequenos espaços de forma que fique confortável e também harmonizar. São coisas que as pessoas têm muitas dúvidas. Inclusive, eu tenho dúvidas de como a gente consegue fazer isso de forma eficiente, né? Sim. Pode se apresentar, então, de onde você está falando, com o que você trabalha, para o pessoal te conhecer melhor? Então, eu sou arquiteta formada desde 2011 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu trabalhei durante muitos anos em um grande escritório de arquitetura aqui em Juiz de Fora. E trabalhava com grandes projetos também, né? Projetos de shoppings, de condomínios residenciais, condomínios de prédios. Só que eu pegava a parte de interiores. Então, eu fazia os interiores dos banheiros do shopping, os interiores hall do edifício. Aí, eu comecei a fazer a parte de escolha de fachadas desses prédios, escolha de acabamentos, essas coisas assim. E aí, em 2015, eu fui trabalhar por conta própria e resolvi montar um canal no YouTube como forma de mostrar o meu trabalho e valorizar, ensinar para as pessoas o quanto que a arquitetura era importante. Mas aí, eu fiz o meu canal no YouTube com a intenção de ensinar as pessoas, mas, no final, quem aprendeu fui eu. Porque eu percebi o quanto que as pessoas não tinham acesso à arquitetura. O quanto que faltava mesmo a oportunidade de contratar um arquiteto, né? Culturalmente, porque as pessoas nunca imaginaram contratar um arquiteto. E também, em termos de poder aquisitivo, estava realmente muito distante, de maneira geral, das pessoas. E aí, eu fui vendo o quanto que os meus vídeos eram educativos nesse sentido, de ajudar a pessoa, não a valorizar um arquiteto, mas ajudar a pessoa a decorar a própria casa. Então, eu resolvi fazer um curso de decoração de interiores. Hoje em dia, o meu curso é voltado para pequenos espaços, porque acabou sendo a maior demanda que eu tive de projetos, de clientes, né? Que compravam uns apartamentos bem pequenos e não sabiam por onde começar a fazer a decoração, né? Sim. Até passei por uma experiência bem interessante. Eu tinha uma casa grande no Brasil, eu troquei e comprei um apartamento em planta. Só que eu comprei ele sem ver, na verdade. Eu comprei via planta e tal. Ah, legal! Aí, eu fui visitar, quando eu fui agora no Brasil, em setembro, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, que pequeno! Alguns quartos, assim, eu falei, impossível que caiba um quarto. Aí, ele saiu, vou te mostrar o decorado, então, para você entender que o que você está vendo no espaço, quando ele está vazio, não é a mesma coisa de quando ele está mobiliado. Aí, ele me levou no apartamento mobiliado, eu falei, não é possível! É. E o que acontece é que, nos apartamentos decorados, eles abusam de técnicas para fazer com que o ambiente pareça ser maior do que ele realmente é. Sim. E... Com cores, com... Até eu postei essa semana, a maneira que você pinta as paredes também, se você quer fazer mais alto, mais baixo, quer afunilar o cômodo, né? Então, assim, tem as técnicas de pintura também que você pode usar, né? Exatamente. Só que o problema é que essas técnicas de pintura são tratamentos visuais, né? A gente está fazendo coisas para enganar... É, é uma ilusão de ótica. Exatamente. Só que as ilusões de ótica podem realmente fazer o ambiente parecer ser mais confortável do que ele realmente é, maior do que ele realmente é. Mas, na prática, essas ilusões de ótica não vão resolver as questões de armazenamento, né? Não vai te dar mais armário, não vai fazer caber mais pessoas na sua mesa de jantar. Então, está muito além de sair usando espelhos para tudo quanto é lado. Não sei se vocês repararam, assim, que os apartamentos decorados geralmente não têm portas por dentro. Então, você vê, você anda nos fundos, não tem porta. Aquela pedaço de parede atrás da porta, ali no decorado, está sendo utilizado por uma coisa que, na vida real, com porta não teria como, né? Então, tem muita coisa que é feita e que, infelizmente, acaba pegando quem não sabe sobre o assunto, né? Exatamente. E qual que é o seu maior desafio quando você pega uma planta? O que você acha que é mais desafiante? É você encontrar o móvel correto ou você convencer o dono de que vai ficar bom? É, eu acho que é convencer o dono de que nem tudo que ele gostaria de colocar ali cabe ali. A gente trouxe até, né? Um projeto aqui que veio aqui para o escritório, em que a moça, ela trabalha em casa fazendo refeição, tipo quentinha, né? Então, ela trabalha com um grande volume de comida e ela precisa de bancada para os eletrodomésticos, uma bancada para apoiar as quentinhas para fechar, uma bancada para receber os pedidos, né? A gente tem aquele controle de pedidos, isso tudo num apartamento bem pequeno, são dois quartos ou um quarto, não me lembro agora, mas é uma cozinha integrada com a sala e integrada com a área de serviço. Então, assim, a gente teve que calcular cada centímetro desse projeto. Para aproveitar todo o espaço, né? A gente teve que calcular cada centímetro, né?